A médica que foi detida depois de se recusar a atender uma criança foi afastada do cargo. A Secretaria de Saúde abriu uma sindicância para apurar a conduta da pediatra. A confusão foi neste hospital na Compensa. Uma médica pediatra se recusou a atender uma criança e teria ofendido a mãe do bebê. A mãe chamou a polícia. Nessas imagens feitas com um celular, um policial aparece na porta do consultório da médica. Eu vou lhe levar, a delegacia. Não, você não vai me levar. Eu só estou falando que eu vou, porque eu vou. Eles discutem. Eu estou lhe pedindo com educação. Se você quiser entrar pelo dia da desobediência, tudo bem. A médica chegou a pedir para ir até a delegacia no carro dela. Eu não sou bandida. Vocês não podem me prender porque eu não sou bandida. Em seguida, foi detida. Nas imagens escuras, não é possível ver com nitidez o momento da prisão. Pode eu chamar. Eu não sou bandida por causa da imagem. Mas, segundo a polícia, ela foi detida por resistência à prisão e pelo crime de prevaricação. É quando um servidor se nega a realizar o atendimento. Maria do Socorro Pereira foi ouvida na delegacia e depois liberada. Vai ser realizada a oitiva de todo mundo para verificar realmente o ocorrido e indiciar a pessoa de forma correta. A direção do hospital disse que a médica se recusou a atender a criança porque a mãe não teria passado pelo serviço de triagem e, naquele momento, ela estava com outro paciente. Ela disse que ela só ia ser atendida depois que ela fizesse a triagem. Ela disse que ela não ia fazer, que ela tinha que atender a filha dela naquela situação. A Secretaria de Saúde do Amazonas abriu sindicância para apurar a conduta da pediatra e decidiu afastá-la do cargo até que o caso seja esclarecido. A Corregidoria da Polícia Militar no Amazonas também vai apurar a conduta dos PMs envolvidos. E o calor surpreendente para o mês de dezembro em Manaus tem deixado muita gente agoniada. A repórter Larissa Santiago fala novamente ao vivo da zona centro-oeste de Manaus. Larissa, esse verão fora de época vai durar até quando? Aí onde você está, está quente agora? Pois é, Marcela, está muito quente. Eu acho que em Manaus não tem lugar que não esteja quente nesses últimos dias, né? Segundo o IMET, está chovendo menos do que era previsto, não só aqui para Manaus, mas na Amazônia como um todo. E com isso, a radiação aumenta e mais notícias para quem não gosta de calor. As temperaturas também ficam mais altas. Mais detalhes na previsão do tempo de Manaus e para os interiores do estado. Em Manaus, a quinta-feira vai ser de tempo nublado, mínima de 25 e máxima de 35 graus. Em Uarinico, da Jás e Careiro da Vaz, o tempo também vai ser nublado, mínima de 25 e máxima de 35 graus. Apesar do número de multas ter diminuído nos últimos 10 meses, motoristas ainda abusam da alta velocidade aqui na capital. O levantamento é do Manaus Trans. O Instituto monitora o comportamento dos motoristas por meio do número de multas aplicadas ao longo do ano. Pelo terceiro ano consecutivo, a pressa do amazonense colocou o excesso de velocidade em primeiro lugar no ranking das multas aplicadas aqui na capital. De janeiro a outubro, a média de infrações chegou a 200 por dia. E olha que houve redução em mais de 30% se compararmos com o mesmo período do ano passado. O estudo também aponta que deixar de usar o cinto de segurança, avançar sinal vermelho e falar ao telefone celular enquanto dirige, também estão entre as infrações mais comuns. Nesse caso não adianta apenas entregar um folhetinho para o motorista e dizer para ele, olha o senhor está andando em alta velocidade, quando na verdade já deveria saber que a velocidade máxima na área urbana é de 60 km por hora e ele continua dirigindo em alta velocidade. Aí é preciso colocar um radar porque o radar é um inibidor desse comportamento agressivo no trânsito e isso no final vai reduzir o número de acidentes. Ainda segundo o Manaus Trans, a arrecadação com multas de trânsito chegou a quase 5 milhões de reais nos últimos 10 meses. No ano que vem, 60 novos radares devem entrar em funcionamento em avenidas com elevado índice de acidentes. A prefeitura também realiza licitação para escolher a nova empresa responsável pela sinalização de trânsito. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto